Dia 16 de janeiro, domingo, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, ao vivo, aqui para os inscritos do canal 7xSports, um dos maiores eventos do Brasil, Brazilian Fighting Series. Agora, pra gente falar dessa notícia, a gente conversar, na verdade, não chega a ser bem uma notícia. É, mas tem uma resenha muito boa que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou até tomar o meu suco verde, eu deixo pra vocês descobrirem o que é isso. O que é isso aqui? Comente, quem acertar, ganha coração. Parece aqueles Youtubers Steam, eu vou dar coraçãozinho. Galera, nós fizemos do Charles Dubronx, digo nós, eu, você que está assistindo e todo mundo, fizemos do Charles Dubronx um monstro. E que talvez não seja bom pra categoria, mas seja bom pra nós, público. E seja bom pra gente ver momentos dentro de uma carreira que parecia que estava quase entrando no limbo, mesmo tendo sido o maior finalizador da história do UFC em relação ali a sua sequência de finalizações e tal. Um cara que não falava, um cara que não tinha uma voz ativa fora do cage, sem ser com a sua expressão corporal finalizando os seres humanos. Este é Charles Dubronx. E por que nós criamos um monstro do Charles e nós fizemos ele vir de um lado oposto para totalmente uma outra direção de personalidade? Primeiramente, o Charles Dubronx sempre foi um cara que não falava inglês, ao mesmo tempo parecia um pouco acuado em relação à coletiva de imprensa e a maneira com a qual ele se expressava perante os seus adversários para conseguir vender uma luta para o público e também para o UFC. Dentro do UFC, nós temos dois lados. O lado da presidência, da empresa, da equipe que faz as lutas acontecerem, os matchmakers. E do outro lado, os próprios lutadores que queiram lutar contra Charles Dubronx. Por que que isso não acontecia antes? Pelo custo-benefício do nosso querido Charlinho. Explico. Um cara que é difícil de lutar, que tem o melhor jiu-jitsu que mais avança, o melhor jiu-jitsu mais agressivo e perigoso dentro do UFC, que não vendia, significava um alto risco e um curto, um pequeno benefício para os atletas que fossem enfrentar Charles Dubronx. Sendo assim, obviamente os caras queriam pular o Dubronx e passar para frente contra outro cara que seja de um custo-benefício melhor. Isso é uma coisa normal de acontecer. Eu acho que todos nós faríamos isso se a gente pensasse um pouco na nossa carreira. Pô, aqui tem um cara muito difícil de lutar e que não vou ganhar, não vou conseguir vender tanto o suficiente para forrar meu bolso. E aqui do lado tem outro cara que fala bastante, que vende um monte e eu estou vendo um monte de brechas no jogo dele. Então eu vou lutar contra esse cara. Então não tem nenhum tipo de problema os lutadores fazerem isso, mas para o próprio, que seria o Charles Dubronx, já estava se tornando algo muito ruim. Eis que não tinha mais para onde correr, o UFC não tinha mais para onde correr e deram a disputa de um cinturão interino por Charles Dubronx contra Michael Chandler. Já a gente achava que tinha um perigo real aí do Dubronx perder, mas ele conseguiu se recuperar tomando aquela bomba na cara. Teve um início de segundo round fulminante, conseguiu conectar aquele cruzado que já mostrou para todo mundo que ele tinha força nas mãos. Ele já vinha chutando muito bem e obviamente no jiu-jitsu não precisa se falar nada dele porque o cara já é garimpado e ele já está no topo da lista de finalizadores do UFC como um todo. Então vimos a partir do momento da luta contra Michael Chandler, um Dubronx mais completo, com queixo, com controvérsia em relação ao queixo, porque queixo não se cria. Mas a maneira de absorver o golpe sim, então ele vem evoluindo nessa parte. E um Muay Thai afiado, obviamente culminando num chão de excelência. Mas ainda estava faltando o que? O personagem caracterizado como vendável fora do octógono. E ele, assim que ele viu como que se faz, ele aprendeu de uma maneira muito coerente, conforme o que nós víamos já que acontecia, como lutadores vendáveis, estilo óbvio, o Conor McGregor. Não precisa ser um lutador vendável, estilo John Jones, que faz merda fora do octógono e não fala muito. Na verdade, falar ele não fala tanto, mas ele faz muita besteira fora do Cage e óbvio, é um monstro dentro, então também vende muito. Mas o Dubronx foi na linha Conor McGregor, e é aí que a gente entra na criação do Charles Dubronx, que virou um monstro pra categoria. Não vai ser bom pros lutadores que estão abaixo dele, mas pra nós, volto a dizer, vai ser excelente. Por quê? Desafiou o lutador da categoria de baixo, Alexander Volkanovski. Pode ser que role, Dubronx já vinha dessa categoria antigamente. E desafiou Kamaru Usman na categoria de cima. Já acho que, não sei se rola, e também se fosse rolar, seria uma luta bem complicada pro Dubronx. Mas, ele podendo levar pro chão ali o Kamaru Usman, acredito que ele teria uma chance alta de finalização. Mas a gente não precisa também se ater aí à configuração desse combate do Usman contra o Charles Dubronx. Mas, óbvio, se vocês quiserem comentar aqui embaixo, sinta-se à vontade, qual é aquele pensamento que passa pela cabeça em relação a essa luta. Contra a Volkanovski, meu Deus do céu, torço muito pra que isso aconteça, pra que o Dana White dê a ele, assim como deu a Conor McGregor, a chance de ir direto para um outro cinturão e tentar a sorte. Dois motivos. Primeiro, se ele ganha, campeão duplo. E se ele perde, a nossa cinta continua no bolso dele. E no Brasil. E ele pode se tornar o Triplo Charles. Triplo Charles. Tem o Triplo C, que não tem no caso, né? O Henrique Cerrudo diz que ele é a Triplo C porque ele tem a medalha de ouro e mais dois cinturões. Então, ele é o Triplo C, mas ele quer Volkanovski na meia-meia pra realmente tentar se tornar um cara que teve três cinturões dentro do UFC de categorias diferentes. Beleza. Mas, Charlinho também pode ter essa façanha. Primeiro porque ele é um cara que poderia, assim, trabalhar em cima desses dois adversários. Mas, óbvio que olhando pra baixo, o Volkanovski seria uma luta perfeita. E eu acho que, não sei nem se teria tanto problema assim. Claro, tem que respeitar o cara, o Volkanovski. Mas, eu acho que seria uma porcentagem aí de 60-40, 65-70-30 pro do Broncos. Já Camaro Usman já engrossa mais o caldo e tal, mas também chances teria. Cara, só que pra categoria isso não é bom. Ele tá realmente fazendo enquete pra lutar contra o McGregor. Nós queremos ver ele lutar contra o McGregor. O McGregor quer lutar contra ele. E o Dana White já disse que, se isso acontecer, se ele ver uma chance do McGregor vir recuperado ali um mês, dois meses antes desse UFC Rio, por exemplo. Que poderia, assim, fazer um trabalho em cima desse marketing pré-luta. Porque precisa, pelo menos um mês e meio, dois meses, pra que o mundo saiba que vai rolar McGregor vs Charles do Broncos dentro do UFC Rio. E aí seria uma loucura. Loucura. Loucura, loucura. Então, assim, criamos o monstro, mas eu acho que esse monstro ele agrada aos brasileiros, porque sempre tivemos os americanos. Tchê, o Sonnen. Tivemos aqueles caras lá, Rampage e Jackson. Tivemos o próprio McGregor irlandês, beleza. Temos um Adesanya que fala bastante também, que é mais malandro. Temos outras caricaturas aí, Shano Mellie, que vem crescendo muito. Temos muitos lutadores, só que sempre gringo. A gente nunca teve um brasileiro que, pô, também entra nessa brincadeira de falastrão, de casar superluta, de fazer um monte de coisa. Então, eu acho que hoje temos o monstro Charles do Broncos, que foi criado por nós mesmos, memos, por nós mesmos dentro do UFC. Isso me agrada bastante. Acho isso muito bacana. E eu espero que isso continue acontecendo e que ele não tire o personagem que é o monstro do Broncos fora do Cage. E que, obviamente, continue evoluindo dentro do Cage. E, talvez, dê a ele a oportunidade de lutar contra o McGregor sim no Rio, porque não, ou em breve. Isso depende da recuperação do McGregor. E também contra Volkanovski, caso ele continue donando o cinturão, porque eu acho que é um casamento muito bom. E dá a chance do Broncos ser campeão em duas categorias. O que você achou desta matéria? Comenta aqui embaixo, dois vídeos. Caio lutando e Caio sendo preso. Fui. Tchau, 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 tchau.